Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui aquelas fugas de alta pressão nível 3. O carro tá até um pouquinho já meio que danificado, meio que arranhado, né? Meio não, tá bem arranhado, bem danificado, bem sujo, porque eu tive que fazer uma corrida pra upar aí pro level 3, tá? O Hit 3, pra gente conseguir fazer essa missão aí de alta pressão nível 3. E galera, se vocês deixarem bastante like aqui nesse vídeo, eu posso fazer pra vocês também o de nível 5, tá? Na última live que eu fiz, eu mostrei pra vocês aí uma fuga de nível 3 e 5 seguida. Eu não sei se foi na última live ou na penúltima live. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês nessa corrida de hoje aqui, nesse vídeo de hoje, essas corridas de alta pressão nível 3. Pra gente liberar aí as outras peças que é nível supremo. Eu já abri as nível de Elite Plus, né? E falta o Supremo pra deixar os carros bravos. Inclusive, galera, estou com esse GTR aqui. Ele está com o motor V12. Eu não queria, tá? Eu sei que muitos aí não vão gostar. Mas já adiantando aqui que eu não queria, beleza? Então vamos lá, galera. Ah, eu usei um negócio errado. Eu apertei B, mano. Eu usei um reparo. Eu usei um reparo. Não era pra me ter usado. Eu tinha dois reparos. E agora eu só tenho só um. Ai, vacilo, galera. Mas beleza, ó. Limpou o carro, arrumou tudo certinho. Mas não era pra ter feito isso, porque eu não tinha muito ali a perder. Mas enfim, galera. A corrida de alta pressão está aqui, ó. Nível 3. Tá vendo? Eu já fiz ela. E eu não sei se tem em outra também em outro lugar. Tem nível 5 aqui. E geralmente aparecem só duas, né? Uma de nível 5 e uma de nível 3. Essa de nível 3 eu já fiz as outras vezes. Mas eu vou fazer de novo. E como vocês viram no radar, está cheio de polícia. Porque eu já fiz uma corrida aqui agora, né? E apareceu polícia. Eu tive que dar fuga. E eu me escondi ali até, inclusive, aqui. Eles me escondi aqui em cima com o carro desligado. Pra elas não virem atrás de mim. Mas vamos lá, galera. Vamos tentar chegar até lá o destino sem chamar a atenção aí das polícias. Se eu encontrar uma aqui no minimapa, eu... Mano, dou um jeito. Eu dou... Entro em algum beco, desligo o carro. Faço alguma coisa desse tipo aí. Beleza? Eu já estou no level 50, né? Estou fazendo essas corridas aí mais pra liberar as peças. Beleza? Deixa eu ver aqui, galera. Se ela saiu daqui. Saiu. O caminho está livre. Vamos. Bora. Galera, esse GTR aqui está brabo, hein? Está andando bem. Só que não está andando mais que meu Fusca. Por incrível que pareça, não está andando mais que meu Fusca. Vamos lá, galera. 52 mil de reputação... Não. 52 mil de grana e 40 mil de reputação mais uma peça de U. Ali está escrito U. Acho que não sei se é a Super ou não. Mas vamos lá. Vamos embora, né? Beleza, galera. Vamos lá. Para quem não viu o vídeo anterior também que eu postei aqui no canal, foi mostrando aí o melhor carro para drift. Tá? Então dá uma conferidinha lá depois. Confere a tunagem que eu fiz para ele, né? Vê o vídeo até por completo para vocês verem também eu executando o drift no finalzinho do vídeo, se não me engano. Para vocês verem lá como que ele é bom, mano. Ui, era para cá. Ui, é retão, mano. Não olhei o radar. A corredinha está cirrada. Olha, é cirrada. Cirrada. Acho que é cirrada que fala, né? Nossa, passei no meio ali, hein? Brabíssimo. O primeiro está ganhando muita distância, galera. Vamos embora. Vamos chegar para lá esse cara aqui. Aí, 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 aí. O primeiro está ganhando muita distância. Muita. Ai, ai, ai. O legal é que tem bastante curvas aqui. E esses NPC é muito ruim de curva, mano. Aí vem o Luiz também. Aí é pior. Ai, meu Deus, viu? E os dois me deram portada, mano. Aí não dá, né? 54% de corrida já. 59, 60 agora. E eu estou aqui em terceiro. Vamos acelerar isso aqui. Vamos embora. Primeiro ganhar uma distância. Oi. Às vezes, quando eu vou fazer essas curvas, eu aperto a buzina junto. Para vocês verem aí, tipo, a força que eu coloco no analógico. Tomara que no finalzinho aí apareça uma polícia, né? Para te dar aquela fuga brava. Ai, ai, ai. Eu bater no carro desse jeito aqui não vai ficar legal, né? Ai, segura. Ixi, 500 metros. Vou passar em terceiro. Ih, não deu, hein, galera? Aqui a gente tem que ganhar. Ou não? Eu acho que eu tenho que ganhar a corrida. Não, a gente conseguiu ganhar a peça. Legal, bacana. Agora, a missão é ir para casa, né? Ainda bem que tem uma bem pertinho. Mas vamos lá ver qual foi a peça que a gente ganhou. Eu não sei, não. Vacilei, né? Ela vai me ter ganhado em primeiro, mano. Vamos lá, vamos lá. Vou ganhar 267 mil de reputação. Nossa, está pipocando muito esse carro, mano. Vamos entrar. Beleza. Galera, não foi como eu esperava. Eu esperava aí que, né, a gente ia conseguir fazer uma fuga legal com bastante polícia. Mas não foi. Eu abri uma peça supremo que foi a virabrequim. Só foi o virabrequim que eu abri ou foi mais? É, só foi o virabrequim. É, só ele. Vamos equipar já, né? Vai dar aí um boost legal no carro. Vamos. Eu já possuo um. Ah, então eu posso vir em... Eu ganhei a peça. Eu já ia comprar. Eu estou moscando, está vendo? Beleza. Já ficou um pouquinho aí melhor, né, do que estava. Esse GTR, deixa eu mostrar para vocês. Ele está com 1069 cavalos, mano. Está muito, mas muito forte. Beleza? Galera, então é isso. Não esquece aí de deixar o like. Se esse vídeo aqui bater bastante curtida aí, bastante like, eu trago para vocês aí o nível 5 de pressão, tá? Aí eu creio que vai ser um pouco mais difícil. Eu achei que esse de nível 3 ia ser. Ia aparecer bastante polícia, mas não apareceu uma. Apareceu assim, os derredores da corrida, mas não apareceu nenhuma para a gente fazer uma fuga. Eu não curti muito não, né? Mas se esse vídeo bater bastante curtida aqui, eu trago para vocês aí o de level 5. E aí a gente vai abrindo, com o decorrer dos vídeos aí, essas peças de nível Supremo e Supremo Plus. Beleza? Galera, não esquece de se inscrever no canal caso você não for inscrito. Tem vídeos novos no canal todos os dias. De sábado e domingo, sexta-feira, eu costumo fazer live aqui no canal. Então, deixe as notificações ativadas aí em todas as notificações para você receber aí a notificação de quando eu estiver ao vivo aqui no YouTube. E é nóis, galera. Um grande abraço. Valeu e fui! E é nóis, galera. E é nóis, galera. E é nóis, galera.